A polícia militar recebeu uma denúncia anônima na noite desta terça-feira, no bairro de Mangabeira 1, na rua João Úrsulo Ribeiro Filho. Os policiais militares do 5º Batalhão chegaram em uma casa, em um local na verdade, que estava funcionando com jogos de azar. Lá realizaram a apreensão de 21 máquinas caça-níquel e também 15 jogos de baralho. Além de tudo, o proprietário do estabelecimento foi trazido aqui para a central de polícia. Foi apresentado a delegada Lídia Veloso, que estava no plantão na delegacia de flagrantes. Todo o material que foi apreendido nesses 15 jogos de baralho e também as 21 máquinas caça-níquel também foram trazidos aqui para a central de polícia. Agora estão à disposição, de fato, da polícia civil e é quem apura, de fato, todo o material apreendido e toda a forma que era utilizada também em Mangabeira. A gente sabe que a lei diverge contra o uso desses aparelhos, é por isso que as pessoas denunciaram e a polícia foi até o local para realizar esta apreensão. E também, né, o conduzido, um homem de 61 anos de idade que foi trazido aqui para a delegacia para prestar esclarecimentos. O processo investigativo acerca deste fato continua e, qualquer coisa, a população, o pessoal que está em casa, é importante saber e ressaltar para vocês que a polícia está em parceria com a população para receber qualquer tipo de denúncia. Inclusive, esse tipo de denúncia também. O 190 é o disco de denúncia da Polícia Militar e o 197 é o disco de denúncia da Polícia Civil. Então, digamos que vai vir a pela 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 Então, vamos lá.